E aí galera que está assistindo aqui o meu canal e acompanhou nesses últimos 30 dias um desafio que eu fiz lá no episódio 32. Eu coloquei lá uma lista de 30 cidades para todo mundo tentar adivinhar e aí depois eu fui contando uma cidade, uma das atrações, mostrando uma foto por dia nesse último mês. E infelizmente chegou ao fim hoje esse desafio. E como eu não poderia deixar de fora, essa última cidade é uma das mais especiais, uma das que eu mais gosto, uma das que eu mais adorei na minha volta ao mundo e quero muito, mas muito voltar lá. Foi muito especial para mim mesmo e é por isso que eu deixei por último. É a imagem de número 30. Vamos então agora voltar um pouquinho para Hoiang no Vietnã. Uma cidade linda mesmo e que é patrimônio da humanidade. Olha, foram três dias que eu passei por essa cidade e me apaixonei mesmo. Pude passar nesses campos de arroz e comer do bom e do melhor, tudo lá nessa pequenininha cidade que tem até praia lá no Vietnã. Vamos dar um rolé por lá agora, só para acabar então o desafio 30 cidades. Hoiang é uma das cidades mais visitadas e mais procuradas do Vietnã. Apesar de ser bem pequenininha, ela tem um fluxo de turistas muito alto. Até porque é uma cidade que é patrimônio da humanidade. E ela tem várias outras características que fazem dela uma cidade tão visitada, tão procurada por nós viajantes do mundo. Se você está pensando em chegar de avião em Hoiang, não é possível. Lá não tem aeroporto. Você precisa pousar em Danang e de lá pegar um transfer até Hoiang. Mais ou menos uma hora de viagem. Eu não paguei esse transfer, resolvi no esquema perguntando para os locais mesmo e descobri que tinha um ônibus que saía lá de uma rua da cidade de Danang. Eu saí do aeroporto com a mochila mesmo, saí andando, fui andando, cerca de um quilômetro mais ou menos eu caminhei até chegar a um ponto que era só uma plaquinha que tinha lá o número 1, Hoiang. Não quis nem saber. Fiquei lá esperando mais ou menos no ponto meia hora assim aproximadamente. E aí de repente veio um ônibus esquisitaço. caindo aos pedaços. Eu falei, rapaz, será que eu vou mesmo nesse ônibus? Será que isso aí vai me levar para Hoiang? Não tinha nada de turista, nem perto de um turista dentro desse ônibus. Eu falei, vamos nessa, vou entrar aqui. Ninguém nem falava inglês. E é nessas horas que a gente se vira mesmo. A cobradora chegou a me cobrar assim 80 mil dons. Era muito mais alto do que eles normalmente cobram. No final das contas eu negociando paguei 20 mil. Bem baratinho. E depois de uma hora eu cheguei lá em Hoiang. Era um ônibus diferentasso, motorista cheio de coisa assim pendurada no vidro, no retrovisor, com a toalhinha, incenso aceso no ônibus. Uma coisa muito de louco mesmo, surreal de filme. Pena que não deu para fotografar tanto dentro do ônibus. Mas aí depois de uma hora eu cheguei na rodoviáriazinha pequenininha de Hoiang. E aí também de lá fui andando até o meu hotel. Minha pousadinha. E é uma pousadinha bem legal. Eu não lembro o nome dela. Eu vou deixar aqui agora o nome dela para vocês. Se você quiser se hospedar lá. É muito boazinha, bem familiar. Quartos super legais. Vale a pena ficar lá para economizar. E as pessoas te recebem muito assim como se fosse da família. Eles reformaram a casa deles. E aí colocaram vários quartos para virar uma pousadinha. E aí o café da manhã também, ó. Muito bom. A dona da pousada se chama Dona Il. Eu toda hora chamava ela. Il! Il! É um pessoal muito gente boa mesmo. Com muita receptividade. E aí foi legal. Porque lá também dá para fazer tudo andando. O melhor mesmo é você pegar uma bicicletinha no dia seguinte da sua chegada. Pegar uma bicicletinha. E vai conhecer os campos de arroz. Sai pedalando pelo meio dos campos de arroz até chegar na praia da cidade. Você também pode fazer isso com guia. Tem várias excursões de bicicleta para fazer em Roiã. Então se liga que eu vou deixar na descrição do vídeo duas empresas para você fazer esse passeio de bicicleta pela cidade de Roiã. E depois da bicicletinha, aproveita a cidade à noite. É nessa hora que a cidade inteira fica toda tomada, toda iluminada pelas famosas lanternas vietnamitas. São essas lanternas super coloridas e bem bonitas, super bem trabalhadas. Que enfeitam a cidade inteira. E tem várias lojas se você quiser comprar uma também para trazer de lembrança. Para botar na decoração da sua casa, né? E na hora de comer, se o assunto é eat, aqui vai também a dica de prato. Não deixe de conhecer, de visitar, de almoçar ou de jantar no restaurante Morning Glory. Você também pode fazer lá uma aula de cozinha, para cozinhar uma aula de gastronomia. Em que você é levado até o mercado para comprar todos os ingredientes. E depois você volta lá para cozinhar alguns pratos tradicionais do Vietnã. E um muito tradicional, somente em Roiã. Esse é o Khao Lao. Eu até já falei um pouquinho para ele nesse vídeo que está aqui sugerido. Depois dá uma olhadinha lá. Resumindo, ele é um macarrão de arroz. E ele é específico de Roiã, porque a água que é plantada o arroz é única. Então dizem lá que não tem nenhum outro lugar do Vietnã. Vale a pena você comer um Khao Lao, lá no Morning Glory. A minha dica é você ficar alguns dias para aproveitar mesmo essa paz, a calmaria de Roiã. E a receptividade do povo vietnamita dessa cidade. Eu achei as pessoas de lá muito mais simpáticas que em outras regiões do Vietnã. E é lógico que a cidade não tem nada muito a ver mesmo não. Com Rochimim, com Hanoi, são cidades grandes. Essa é uma cidade bem pequena e com muita gente só sorrindo, te recebendo muito bem. O bom de Roiã é isso. Você pode fazer tudo a pé ou no máximo com uma bicicletinha que dá para conhecer tudo. E aí aproveita também para comer algumas comidas típicas no mercadão da cidade. E também para conhecer os templos que existem lá. Além disso, tem a ponte japonesa que é famosa ali, uma construção japonesa durante o período da guerra. E tem muitos outros detalhes para você conhecer caminhando ou de bicicletinha pelos campos de arroz, como eu fiz lá em Roiã. Não é à toa que eu deixei essa cidade por último, né? Para fechar com chave de ouro. Não, peraí. Chave de prata. Chave de prata é melhor do que ouro, né não? Gostou desse vídeo de hoje? Gostou também dessa série que eu fiz sobre 30 cidades? Se você ainda não viu, vai descendo a barra de rolagem aí. Tem muita cidade legal, muita atração, muita informação bacana da minha volta ao mundo que eu estou compartilhando aqui com você. Se você também tem alguma cidade que você quer que eu fale, ou algum país que você tem como sugestão para eu falar, coloca aí nos comentários que eu tento fazer um vídeo com o seu comentário. E taca joinha aí embaixo se você gostou desse vídeo, desce o dedo mesmo no joinha aí, compartilha também o vídeo. E se inscreve aqui no canal, aproveita e compartilha para falar para as outras pessoas também se inscreverem. Quem gosta de Eat, Travel e Smile, segue aqui o meu canal e compartilha comigo. Muita informação legal, muita experiência bacana. Te espero amanhã então em mais um vídeo, mais um episódio. Até já!